Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... SORGE! Aí, aí Aí Tipo assim, aí Na moral, na moral Tipo assim, aí Eu vou te falar Embarueri Revel vai te matar Sendo um MC Pra se qualificar E pra você tá aqui Cê tem que se importar Então cê tá ligado Como eu vou no improvisado Agora pra acabar com a sua vida É melhor você ter cuidado É muita coisa pra falar Muita coisa pra você se espelhar E cê já sabe o resultado Pra você Hoje já não tá meu parceiro Você cara essa batalha e nem precisa de terceiro Nem vem falar que é Porque cê vai ganhar o primeiro Independente Meu freestyle é de modo mais sorrateiro Aí, independentemente Não vai ter sorte Eu quero ver você ganhar Mandando oitenta por cento de suporte Uou 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 Aê Aê E aí, aê Vamo pra votação Barulho pra quem gostou nas imas do Refel Uou Barulho pra cima do Thiago Uou Uou Tiago a zero Tiago recomeça Uou 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 Tem diferença do que é ser o melhor Pra você não ser o pior Eu vou ter que te explicar MC bom, nós só quando temos as postes lá E uma resposta é quando no palco eles sabem bem se portar Eu vou pro porta-mala, sem sacanagem Que porta-mala, você não dirige, você não alcança a embreagem Então, você está ligado como é Independente do seu freestyle, aqui você já deu migué Eu era bom antigamente, não é diferente Você era humilde, que saudade antigamente Então, você está ligado, pode pá É a mesma fita diferente pra você vir jogar Aí, você ganhou no passado, já tem experiência Você teve que voltar um ano e meio atrás pra você ter referência Terceiro! 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 Cheguei agora Eu sou meio fraco do terceiro, mas... Quem que é terceiro? Grito o quê? Sanker! Fala no gato, fião Eu começo Você sabe, mano? Eu faço no re-beat, eu atropelo o MC Você não precisa de embreagem que se engela Quer dizer que na ladeira só funciona nas bandelas? Aê! Tá ligado se é fraco? E hoje na ladeira o seu carro desce e não vá Aê! Não, não, não é banguela, pode pá Banguela é sua boca, depois do soco que eu vou te dar Aê! Você sabe, pode pá, até amanhã Atropelo o seu corpo com o carrinho de rolemã Falar essas fitas é pra ter revolta É engraçado o menor falando, eu não posso bater de volta Aê! É falta na moral pra você entender Eu vou te bater, Tiaguinho é clichê Aê! Como você não pode bater de volta, meu mano? Eu tenho 15, você 30 e ainda tá regando Aê! Sem vontade de não dar esse poder Você sabe, né, revel, que hoje eu mato você É isso não! Eu falo, não tem briga É porque se eu te bater, a polícia é a primeira pessoa que se liga Então, cês tá ligado no momento? Eu sou mais velho, com o menor da vida eu tenho que dar exemplo Eu ligo pra polícia realmente, então repara, PM colar aqui porque hoje eu matei um cara Aê! Cês sabe, né, não tem postura e hoje cê volta no banco de trás da viatura Barulho pra batalha! Barulho pra quem gostou das imãs do Repel! Barulho pras imãs do Tiago! Barulho pras imãs do Fábio 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 do Tchau, tchau.